Aliar as atividades de produção de milho, suínos e bovinos de leite com fertirrigação tem dado bons resultados para uma família de São João da Ortiga. Confira na reportagem de Vanessa Almeida de Moraes. A família Minosso de São João da Ortiga vem alcançando bons resultados em sua propriedade por meio da assistência técnica da Ematerascar. Em uma área total de 31 hectares, a família tem nos suínos e na bovinocultura de leite as principais atividades econômicas. Nesta safra, são 4 hectares com milho fértil e ligado, que o produtor Alcionir Minosso mostra com satisfação. A gente decidiu procurar assistência técnica da Emater no objetivo de mudar o cenário que quando faltava um pouco de chuva, dava dor de cabeça. Juntamente com o Germano, nós chegamos à conclusão que irrigando uma parte da lavoura, pelo mínimo uns 4 hectares. Vendo uma produção, hoje com a estiagem que está ali, que nem no meu caso aqui um milho já bom de assar em torno de 230, 240 sacos por hectare, enquanto em outros lugares ou se falam em até perca total de 75%, eu me sinto feliz por ter investido de uma maneira correta e estou colhendo os frutos hoje que nós tanto precisamos na nossa propriedade e que a família se sente bem na propriedade. Porque nós tendo alimento para os animais, hoje é grande parte do nosso dia a dia. Até o investimento da nossa propriedade hoje para irrigar esses 4 hectares com ferro de irrigação, a gente tem bastante esterco de porco ali, a produção por hectare aumenta e diminui o valor para se construir um hectare. Que hoje sabe que os insumos são caros, hoje um saco de milho ali de semente é 900 pilha e o adubo está num preço grande e eu aproveito todos os objetos aí. Então para mim, eu investi na hora certa, no momento certo e estou muito feliz, estou realizado e vou fazer mais. Eu vou fazer mais porque não tem que comprar a terra, você tem que fazer a terra produzir. A gente já vem acompanhando há uns 8 anos, então a gente já tem várias ações desenvolvidas dentro dessa propriedade e um dos apontamentos, uma necessidade que essa família tinha era de um sistema de irrigação e fértil irrigação também, pois a propriedade trabalha com atividade de suínocultura. Essa área que a gente fez o acompanhamento é uma área de 4 hectares, com sistema de fértil irrigação, todo o sistema enterrado, sistema que ele é irrigado por setor. Os dados que a gente obteve nessa propriedade aí, safra passada, safra 19-20, a gente conseguiu aí, onde a média do município de São João da Ortiga em milho e grão foi de 120 sacos por hectare, nessa área a gente conseguiu uma produção aí de 163 sacos por hectare, um incremento de produção em torno de uns 36%. E levando para o lado de outra atividade que a família tem aqui, que é a atividade de bovinos de leite, essa área é toda desenvolvida, confecção de silage para os animais, então a média do município de São João da Ortiga ficou em 22 toneladas de matéria verde por hectare, nessa área a gente conseguiu uma produção de 53 toneladas de matéria verde por hectare, um incremento em produção em torno de uns 140%. Levando para outras realidades, mesmo dentro do município, onde safra passada a gente teve um grande problema, a estiagem aqui, a gente conseguiu manter o potencial produtivo dessa lavoura e manter qualidade, propriedade, onde a gente conseguiu um milho com uma grande quantidade de grãos, que é fundamental para uma silagem de qualidade, ter energia, propriedade dentro desse sistema que a gente desenvolveu, é um sistema que a gente consegue manter o potencial produtivo da cultura, e dentro do município de São João da Ortiga a gente tem como avançar muito ainda dentro desses pequenos sistemas de irrigação. Para essa safra, pelos levantamentos que a gente já fez nessa área acompanhada pela Imater, produção de matéria verde desse laje vai ficar em torno de umas 64 toneladas já para esse ano por hectare. Produção de grãos ainda é cedo, mas já está se encaminhando, pelo menos pela mesma produção que a gente teve safra passada, a estimativa não é de redução para essa área aqui. Aqui nós estamos fazendo chover, aqui o milho está bonito, o pessoal está vendo, o milho está bonito, não é que eu estou dizendo que é bonito, todo mundo está vendo o milho, está aqui para ser visto, não é coisa de só encher os olhos, mas dá para se sentir feliz. Aí faz três anos nós começamos, faz dois anos que estamos colhendo os frutos já, a safra passada e essa safra, mas na verdade ele gasta essa em matéria, essa em matéria que está em São João da Ortiga hoje para nós aqui, o Germano e a região, que a gente foi ver, foi se informar, eu devo muito a essas pessoas que me incentivaram. Os produtores que tiverem algum interesse podem procurar os escritórios de em matéria, os colegas aí vão poder auxiliar aí no que for preciso.